Olá pessoal, hoje eu venho fazer junto com vocês essa falsa mussarela ou mussarela caseira como algumas pessoas conhecem é incrível essa receita e eu gostei muito do resultado final mas antes de começarmos a nossa receitinha eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrito se inscreve e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que são lançados aqui no nosso canal e se você já está gostando desse conteúdo não se esqueça de deixar o seu like de compartilhar com amigos e familiares e nas redes sociais também e dando início a nossa receita eu vou acrescentar nessa minha panela 1 litro de leite integral ele está em temperatura ambiente essa mussarela que nós vamos fazer ela fica uma delícia para você tomar no café da manhã no café da tarde junto com o cafezinho, com o pão de queijo, até mesmo com o pão ou com torradas então vale muito a pena você fazer aí na sua casa que é um lanche muito gostoso para a sua família logo em seguida eu venho acrescentando 12 colheres de sopa de amido de milho e eu vou mexer muito bem o ideal é você dissolver o seu amido de milho no leite frio pois se você dissolver ele no leite quente ele pode empelotar e a sua receita pode não ficar tão boa e depois que o amido de milho dissolveu completamente eu acrescento 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente e se você não tiver manteiga você pode substituir por margarina e eu vou acrescentar agora 250 gramas de queijo aqui eu tenho 100 gramas de queijo prato e 150 gramas de mussarela mas se você preferir você pode fazer totalizando 250 gramas apenas com a mussarela e eu achei melhor passar o queijo mussarela e o queijo prato no ralador para ficar mais fácil para dissolver mas se você não tiver ou achar melhor você pode deixar em pedacinhos pequenos que também dá certo vou acrescentar por último uma colher de café de sal o sal é a gosto então você dose ele aí na sua casa porque o queijo já tem sal então não coloque muito sal para não ficar muito salgado e agora eu vou levar essa panela ao fogo vou sempre mexer para que essa massa da mussarela não fique empelotada e a nossa mussarela já está quase no ponto certo como vocês estão vendo é muito rápido de fazer essa mussarela e você deve mexer bem para ela não empelotar e ela precisa cozinhar completamente e se você achar mais fácil você pode fazer assim como eu e utilizar duas colheres para ir mexendo a massa da mussarela e está prontinha a nossa mussarela eu já tirei do fogo e ela ficou nessa consistência aí que vocês estão vendo e agora eu vou transferir essa mussarela para uma embalagem de sorvete mas você pode colocar em qualquer embalagem que você tenha aí na sua casa eu vou comprimir um pouco essa mussarela como vocês estão vendo aí para não ficar nenhum ar dentro dela e depois que passou as três horas eu vou mostrar para vocês o resultado final da minha mussarela ela ficou bem consistente e bem firme e é muito fácil retirar ela dessa embalagem e já vai deixando aqui nos comentários pessoal se você é uma pessoa assim como eu que é apaixonada por queijos e também vai deixando aí de que cidade e estado você está nos assistindo para no próximo vídeo eu poder mandar aquele abraço especial para você vejam agora como ficou a minha mussarela ela fica linda de se ver e o cheiro é maravilhoso e eu vou partir para mostrar para vocês como que ficou por dentro pessoal nessa época que nós estamos vivendo é muito importante economizar pelo menos aqui na minha região o preço do queijo está muito caro e com poucos ingredientes eu consegui fazer uma quantidade muito boa de mussarela então se você quer economizar faça essa receita aí na sua casa e deixe aqui nos comentários se você fez e se você gostou dessa receita e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado dessa receitinha espero que vocês possam fazer na casa de vocês eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo